Quando te encontrei, vi um poder bruto, incontrolável, e além disso, algo muito especial. Algo, dentro de mim, sempre esteve lá, e agora despertou, e eu preciso de ajuda. Eu vi essa força bruta apenas uma vez, não me assustou na época. Mas agora assusta-me. Deixe o passado morrer. Mate-o. Se precisar, é o único jeito de cumprir o seu destino. Somos a faísca que acenderá a chama que destruirá a primeira ordem. Anda! Não vai acontecer do jeito que imagina. Cumpra seu destino. Eu preciso de alguém que me mostre meu lugar nisso tudo. Eu preciso de alguém que me mostre meu lugar. Eu preciso de alguém que me mostre sua própria. A CIDADE NO BRASIL